Antes de pensar em tratá-la, vem a questão, mas o que é que causou essa falência, essa insuficiência ovariana prematura? Então, como é que eu faço a investigação da etiologia da insuficiência ovariana prematura? Eu costumo dizer que esse diagnóstico, insuficiência ovariana prematura, é um diagnóstico sindrômico. Eu estou dizendo que essa mulher está hipoestrogênica agora porque não tem mais folículo. Mas isso aconteceu porque algo acelerou a perda de folículos dela. Ela foi antes do normal. Tem alguma coisa que está fazendo isso. Então, eu devo sim investigar a etiologia. Então, aí eu tenho que lembrar quais são essas etiologias. Já adianto que quando a gente vai para a literatura, a etiologia mais frequente é idiopática. Porque eu não consigo achar. Não é uma coisa fácil de achar. Mas... Não desanime. Não desanime. Não desanime. As causas que a gente tem. Causas genéticas. São vários genes que podem ter associados. A gente pode ter desde alterações cromossômicas até mutações genéticas. E nessas mutações genéticas, há uma série de genes que estão alterados. Eu vou sair investigando esses genes todos? Não. Então, qual é a alteração cromossômica mais comum? Síndrome de Turner. Você tem que, Eric? Síndrome de Turner, a menor réa secundária pode dar? Pode. Um paciente com 30 e tantos anos já. Pode. E lembrar também que a síndrome de Turner, por si só, conceitualmente, é insuficiente a varina prematura. Só que cursa mais frequentemente com a menor réa primária. Certo? Mas ela pode também cursar com a menor réa secundária. Então, a paciente que você citou pode ter Turner? Pode. Claro que aí vai ter que avaliar se tem estigma ou não. Ver a estatura dela. Dificilmente ela vai ser uma paciente alta. Mas uma paciente com mosaic, por exemplo, ela pode estar ali numa altura que não é exatamente baixa estatura. Mas também não é uma paciente alta. Ela está na média para baixo. Certo. E aí, ou seja, você deve fazer um cariótipo. Então, a alteração cromossômica mais comum levando a IOP é Turner. Então, você deveria fazer um cariótipo para toda mulher com IOP. Mesmo que não tenha estigmas para Turner. Boa. Certo? Aí vai para a mutação genética. Qual é a mutação genética mais comum? Que a gente chama de X frágil. Certo? O X frágil é uma condição causada por uma mutação de um gene, chamado FMR1, que fica no cromossomo X, certo? E que no homem, classicamente, vai levar a quadros de déficit cognitivo. É a mutação completa. É a mutação completa que acontece no homem. Na mulher, não costuma acontecer a mutação completa. O que acontece é a pré-mutação. Certo. Então, na mulher, a pré-mutação cursa com insuficiência ovariana, prematura. Dificilmente a mulher vai fazer um déficit cognitivo, um retardo mental, alguma coisa assim, que é o clássico da síndrome do X frágil do homem. Só que uma dica da anamnese são mulheres que estão em IOP e que têm um parente masculino com o quadro de alteração cognitiva. Então, é até importante a gente perguntar isso na anamnese. E, de solicitação, a gente vai pedir pesquisa do X frágil. Sendo prático. Como é que eu peço, Eric, pesquisa do X frágil? Desse jeito. Solicito pesquisa do X frágil. Então, é a mutação mais comum levando a IOP. Então, a gente deveria pedir para toda mulher. Mesmo que não tenha parente masculino com alteração. A gente deveria pedir a pesquisa do X frágil. Então, se essa nossa paciente, por exemplo, tiver um filho com algum histórico de retardo mental, comprometimento cognitivo, já é uma suspeita. Já é uma suspeita. Mas, claro, você vai pedir a pesquisa do X frágil para confirmar. E aí, vai ter uma série de outros genes associados que esses eu não vou investigar na prática. Acaba que fica muito idiopático, principalmente por causa dessas causas genéticas que a gente não tem como investigar. O que a gente vai investigar a causa genética é Turner, que é uma alteração cromossômica mais comum. E X frágil, que é a mutação genética mais comum. Então, aqui nós temos causas genéticas para insuficiência prematura. Saindo de genética, doença autoimune. Pronto. É uma etologia importante. É uma etologia importante. Deve sempre ser pensada ainda mais nessa sua paciente que você disse, que eu me lembro bem, que tem Hashimoto. Então, a chance de você ter uma doença autoimune, uma alforita autoimune, em uma paciente que já tem uma outra doença endócrina autoimune, é maior. Mas, o problema aí é que Hashimoto é muito comum na população geral também. Então, inclusive é descrito que mulheres com IOP de outras causas, causa genética ou outra causa que seja, tem também uma alta chance de ter um TPO positivo e ter Hashimoto, porque é comum na população. Ficou difícil agora, né? Não é que tem Hashimoto é igual a alforita autoimune, não, mas pode ser. É diferente, por exemplo, se ela tiver Addison. Se ela tem doença de Addison, aí a chance dessa IOP ser alforita autoimune é maior. Até porque o anticorpo é o mesmo. Inclusive o anticorpo que a gente vai dosar. O anticorpo que a gente dosa para a doença de Addison é o anti-21-hidroxilase. O anticorpo que a gente dosa por alforita autoimune é o anti-21-hidroxilase. A gente não tem um anticorpo específico para ovário. Até existe, existem os anticorpos antiavarianos, mas eles não têm acurácia boa. Então o anti-21-hidroxilase é o que tem melhor acurácia. Basta a gente lembrar que a esteroidogênese do córtex de adrenal é parecida com a esteroidogênese, é igual na verdade, do ovário. Então a mesma enzima está nos dois. Então por isso que o mesmo anticorpo pode atacar as duas glândulas. Mas veja, Eric, anti-21-hidroxilase, muita gente deve estar se perguntando. Eu não vejo esse exame tão disponível na prática, né? Então haveria uma terceira opção? Não. E realmente ele é caro, né? Todo plano no copo vai cobrir e ele é um exame caro. Talvez assim, essa paciente minha tem Hashimoto, mas uma paciente que não tenha Hashimoto, você acha que pedir um anti-TPO ajudaria? Porque aí evidenciaria que ela tem... Isso, pelo menos você pode dizer que ela tem doença autoimune. Ok, mas você vai fechar o forito autoimune? Não. Assim, ah é, tem anti-TPO positivo, vamos usar aqui um TPO. Existe uma chance de ser doença autoimune. Fechou como o forito autoimune? Não. Você afastou o Turner, você afastou a pesquisa do X frágil, é um TPO positivo, talvez seja o forito autoimune. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Veja o que não são exames simples. Pesquisa do X frágil também não vai rolar, minha gente, na maioria dos pacientes. E o cariótipo nem todo canto também vai conseguir. Essa idiopática dos estudos, na verdade, são pacientes difíceis de investigar. A investigação foi limitada. Exatamente. Existe outra etiologia, mas a anamnese vai lhe dizer que é a iatrogênica. Hoje é muito comum mulheres em dado e fértil que sobrevivem do tratamento de câncer. E aí esse tratamento de câncer, seja uma quimioterapia, seja uma radioterapia na região pélvica, pode levar a IOP. Inclusive, é muito importante que essas mulheres, antes de fazer tratamentos oncológicos, sejam alertadas de que existe uma grande chance de acelerar a perda de folículos e ela fazer uma IOP após o procedimento. Então, é algo que vai estar presente ali na anamnese. E outra causa óbvia é tirar os juros ovários. Tirar os juros ovários por algum motivo, obviamente, vai fazer a IOP. Tudo isso vai entrar no iatrogênico, né? É, isso, vai entrar no iatrogênico. Então, assim, em resumo, para investigar a etiologia, o que é que eu sempre deveria pedir? Claro, vai ter uma anamnese, que pode já ir lhe orientando, e de exame cariótico, pesquisa do X frágil e anticorpo antivitamidroxilase, com as limitações de cada um aí. Todo mundo que vai conseguir fazer, em todo serviço que vai conseguir fazer, infelizmente.